Glória a Deus! Glória a Deus! Pai do Senhor, irmãos queridos! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! Vamos nos colocar de pé, por favor, aqueles que puderem, aleluia, vamos orar, dando início ao nosso culto abençoado desta noite. Nós atrasamos um pouquinho na sala de oração, nós começamos a orar e de repente o tempo que nós olhamos já estava correndo, que benção, foi maravilhoso! Querido Deus, muito obrigado pela alegria de estarmos na Tua presença, pela oportunidade de estarmos neste lugar para Te exaltar, para Te bem dizer, para glorificar o Teu santo nome e também apresentarmos a Ti as nossas necessidades, apresentarmos a Ti a nossa oração, o nosso clamor, na certeza de que Tu és um Deus que ouve a oração do Teu povo. Tua palavra diz para nós pedirmos o pão nosso de cada dia, para nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, para nós santificarmos o Teu nome e é por isso que nós estamos aqui, para Te chamar de Pai, para santificar Teu nome, para pedir que o Teu reino, Senhor, a Tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu, que o Teu reino venha e se estabeleça sobre a terra, ó Deus, assim como ele já está estabelecido em nosso coração, que o Senhor, aleluia, nos supra o pão de cada dia, que o Senhor perdoe as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, que o Senhor nos livre das tentações, que o Senhor nos livre do maligno e que, ó Deus, aleluia, Senhor, e que toda glória, toda honra, todo louvor pertence a Ti, aleluia, o reino, a poder e a glória pertence a Ti, Senhor. É por isso que nós nos reunimos, Senhor, para juntos expressarmos como igreja, como família, essa fé e essa confiança através do culto e através da oração. Em nome de Jesus Cristo, nós abrimos esse culto, amém e amém. Graças a Deus, agora é o momento do teste de memória, né? Qual é o versículo? Terça-feira-feira, eu não esqueci não, viu? Terça-feira, porque era outro assunto, nós fomos direto, né? Muito bem. Quem se lembra do texto? Não? Segundo aos Coríntios, capítulo 2. Isso, vai lá, abre lá. Graças a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. Então abre lá, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A memória ali. Quem falou 14? Foi a Cláudia? Foi Moeci? Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em... Quando é que nos conduz em triunfo? Sempre, não é? Aleluia. Então vamos ler juntos essa primeira parte, novamente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, então, queridos irmãos, o grupo de louvor. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Amém? Porque a Ele toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Aleluia. A Deus, demos glória. Aleluia. Damos a Ti toda honra, Senhor. Toda glória, toda gratidão. Aleluia. A Deus, demos glória, com granto e fervor. Seu Filho bendito, por nós todos deu. A graça, abrindo-lhe a porta, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai. Exultai, exultai. Exultai, vim de todos louvar. A Jesus salvador. A Jesus redentor. A Deus, demos glória. Por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Oh, graça real. Oh, graça real. Foi assim que Jesus, morrendo o seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz. Comprou-nos, Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai. Vim de todos louvar. A Jesus salvador. A Jesus redentor. A Deus, demos glória. Por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. A crer, nos convida a tal rasgo de amor. Nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador. Pai, pelo sentado, na glória dos céus. Exultai, exultai. Vim de todos louvar. A Jesus salvador. A Jesus redentor. A Deus, demos glória. Por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Exultai, exultai. Vim de todos louvar. A Jesus salvador. A Jesus redentor. A Deus, demos glória. A Deus, demos glória. Por quanto do céu, seu Filho bendito, por nós todos deu. Amém. 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 pode ter, Senhor, aleluia, ter a Ti como Senhor e Salvador, aleluia, aleluia, Senhor, somos os mais milionários dessa terra, Senhor, aleluia, porque Tu és a nossa grande riqueza, a nossa grande herança, aleluia, Santo, Santo é o Senhor, Tu és Santo, Senhor, aleluia, estamos debaixo das Tuas mãos, debaixo do Teu poder, aleluia, debaixo da Tua graça, que revela, aleluia, tudo o que há em nós, nada podemos esconder de Ti, Senhor, aleluia, antes de falarmos qualquer palavra, Tu já sabes todas, Senhor, para onde esconder, Senhor, aleluia, se subiremos no mais alto, Tu lá, Tu estás, Senhor, se descemos no mais profundo, lá também Tu estarás, aleluia, Santa Maria, grande ao Senhor, aleluia, Senhor, grande ao Senhor, aleluia, Senhor, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, Ove ao Senhor Tudo Tu sabes de mim Quando sondas meu coração Eis que tudo podes ver Bem dentro de mim Leva minha vida Há uma só verdade Que quando me sondas Nada posso ocultar Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida mais além O que eu posso imaginar Sei que não posso negar Que os Teus olhos subem mim E enxergar Tua paz Aleluia A paz que só Tu tens pra dar, Senhor Aleluia A paz infinita, eterna Aleluia Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder Que não sou nada sem Ti Ove ao Senhor Tudo Tu sabes de mim Quando sondas meu coração Eis que tudo podes ver Bem dentro de mim Leva minha vida A uma só verdade E quando me sondas Nada posso ocultar Sei que a Tua fidelidade Sei que a Tua fidelidade Leva minha vida mais além Do que eu posso imaginar Sei que não posso negar Que os Teus olhos subemim me E enxergar Tua paz Eu sei Sei Que a Tua fidelidade Leva minha vida mais além O que eu posso imaginar Eu sei Sei Que não posso negar Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz Que os Teus olhos sobre mim Me enchem da Tua paz A Tua paz, Senhor Aleluia A Tua paz, aleluia Queremos, Senhor, mais e mais Aleluia Obrigado, Senhor Que nós temos essa paz Dentro de nós, aleluia Aleluia, Senhor Porque estamos na Tua presença Te servindo Te adorando, Senhor Deus poderoso Deus eterno Deus verdadeiro Ele está vivo, aleluia Aleluia Ele está sentado no maior trono Rodeado de poder Glória e majestade Todo domínio Todo domínio Está nas mãos Dele Aleluia Oh, os olhos do Senhor Nos vê, aleluia Aleluia Os Teus ouvidos Ah, nos ouve, aleluia Ele atende os nossos clamores Aleluia Ele nos contempla nesse momento Aleluia Oh, aleluia Ele está no nosso meio Jesus Aleluia O Todo poderoso Aleluia Aquele que operou E opera milagres Aleluia Aquele que fez prodígios E faz prodígios Aquele que realizou O impossível E realiza o impossível Ainda hoje Porque Ele é o mesmo Deus Ele não mudou E nunca mudará Aleluia Ele é conosco Aleluia Ele é conosco Aleluia Deus presente Aleluia Obrigado Jesus Aleluia Porque sabemos Quando clamamos a Ti, Senhor As nossas orações Sobem ao céu, Senhor Aleluia Tu nos ouve Tu nos contempla, Senhor Aleluia Teus olhos Estão abertos, Senhor As Tuas mãos Estão estendidas Aleluia Para nos abençoar, Senhor Aleluia Santo és Tu, Senhor Sei que os Teus olhos Sempre atentos Teus olhos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os Teus olhos E os Teus olhos Sempre atentos Sempre atentos E os Teus olhos permanecem em mim Aleluia E os Teus ouvidos São sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria vem de manhã De manhã És Deus que não é homem És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for, aleluia Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus é aliança, Deus é aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Que tu és fiel e justo Tu és verdadeiro Senhor Aleluia Tu és eterno, maravilhoso Concei o príncipe da paz Aleluia Tu és o mesmo Deus Senhor Tu nunca mudarás Aleluia Santo, santo é o Senhor Aleluia Muito digno és Senhor De ser adorado Muito digno és de ser glorificado Aleluia A tua igreja, a tua noiva Senhor Te glorifica Te exalta Senhor Aleluia Rei dos ex, aleluia Rei nosso E Senhor nosso, aleluia Ah, bendito és tu Jesus e Nazaré Aleluia Aleluia Nosso Redentor Nosso Salvador Aleluia Nosso bom Pastor Aleluia Nossa porta Aleluia Grande és tu Senhor Agora e sempre Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Amém 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 Senhor meus irmãos Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor É bom estarmos juntos Mais uma vez Para glorificar esse nome maravilhoso Gostaria de cantar com os irmãos do hino Que eu tentei aqui Me vê a luz É lá Lá É, acho que eu descobri Jesus Jesus eu almejo a pureza da luz Tua linda presença Deus acorde lá Jesus eu almejo a pureza do céu Tua linda presença do coração meu Os ídolos quebrou Os ídolos quebrou-me Toma Jesus Ó, dá-me a pureza Da nível e a luz Nível e a luz A nível e a luz Ó, dá-me a pureza Da nível e a luz Aí vem, né? Então deixa Deixa É a segunda vez que eu tento Aleluia Eu trouxe Tá lá no meu carro Não, mas Eu pego vocês de super Vocês fazem milagres aí, rapaz Glória a Deus Não é culpa de vocês, não Amém Queridos irmãos Abra a palavra de Deus Eu sofri para orar correndo Deixei a cifra lá dentro do carro Jesus eu almejo a pureza da luz É isso aí Lá da harpa Pensei que você ia tirar lá do fundo do baú Lá com o seu irmão Mas essa aí Essa você não conhece Eu conheço, você não conhece, hein? Glória a Deus Mas dá pra achar Vê se vai encontrar É lá, hein? Por favor, irmãos Lucas Capítulo 2 Vamos ler de pé, meus queridos Queridos irmãos Lucas capítulo 2 Versículo 39 Até o 52 Treze versículos Se você não teve a oportunidade De ler a palavra hoje Não é? Vamos ler juntos Capítulo 2 de Lucas Do versículo 39 Ao versículo 52 Eu canto o hino direto, rapaz Chega aqui É porque eu ouço É porque eu não tenho, né? Eu ouço os outros tons Não tenho ouvido Absoluto Como diz, né? Tecnicamente Vamos lá, irmãos Versículo 39 Estão comigo aí? Cumpridas todas as ordenanças Segundo a lei do Senhor Voltaram para a Galileia Para a sua cidade De Nazaré Crescia o menino Jesus em Jerusalém E todos os que o ouviam Muitos se admiravam Da sua inteligência E das suas respostas Logo que seus pais o viram Ficaram maravilhados E sua mãe lhe disse Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos Estamos à tua procura Ele lhes respondeu Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar Na casa de meu pai? Não compreenderam, porém As palavras que lhes disseram E desceu com eles para Nazaré E era-lhes submisso Sua mãe, porém, guardava Todas estas coisas no coração E crescia Jesus Em sabedoria, estatura e graça Diante de Deus e dos homens Amém Podemos assentar, queridos irmãos Vamos meditar Nesse texto longo Mas espero ser breve A respeito Nós estamos seguindo assim O texto bíblico Desde antes do Natal Passamos o anúncio do Senhor Depois do nascimento do Senhor E agora estamos tratando De algumas ocorrências Também após o nascimento do Senhor Falamos sobre a apresentação dele No templo Não é? E agora, irmãos Passa-se Doze anos Entre o Senhor A ser apresentado no templo E ele subir A Jerusalém Junto com os seus pais Doze anos Tem dois Tem dois Dois vacuos Dois 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 silêncios Na vida de Jesus Primeiramente É o silêncio De doze anos Entre a sua apresentação No templo E depois E depois a sua Ida ao templo Com doze anos É possível que ele tenha ido Todo ano Como criança Com seus pais Ao templo Para festejar A festa A celebração Da Páscoa Mas só é registrado Que ele vai Novamente com seus pais Doze anos depois Então há esse espaço aí Mas onde é que ele está morando Em? Exatamente Nazaré Da Galileia Depois o outro Silêncio Que existe É exatamente Entre a sua Ida aos doze anos Ao templo No festival Da Páscoa E depois O seu batismo Quando ele tem Trinta anos de idade São dezoito anos Mas em ambos Os casos Estou dando Essa introdução aqui E ambos os casos A Bíblia é clara Em dizer Que o ponto A casa dele Onde ele morava Era Nazaré Por que é bom A gente falar isto? Porque há aquelas teorias As teorias Que o pessoal Que não conhece A palavra de Deus Não conhece a Jesus Inventam Que Jesus Dezoito anos Que esses doze anos De silêncio Jesus foi para o Egito Alguns falam até Que ele foi para a Índia Aprender Com os hindus Os gurus Fazer magia Fazer No Egito Aprender um monte De coisa Irmãos Como diz aqui Na América Balone Tudo bobagem A verdade é que Olha bem Todos os dois casos Ele volta para Nazaré Então Ele viveu em Nazaré Ele aprendeu a profissão Em Nazaré No ensino No ensino do Senhor Jesus Não há Nenhum resquício De qualquer ensino Que não seja baseado No Antigo Testamento Não há nenhum sinal De qualquer ensino Que não seja Bíblico Então É importante Que a gente saiba isso Porque os documentários Estão aí Especialmente Já passou o Natal Mas eles passam Muitos documentários Nesses Discovery Channel Passam a respeito De Jesus E coisas Essas bobagens Depois chega na época Do Easter Na época da Páscoa Novamente eles começam A encher a cabeça Das pessoas Que não conhecem a Cristo Com aquelas teorias Irmãos Que não tem Pena em cabeça E todas elas Tentando De alguma forma Retirar o brilho Da pessoa Do Senhor Jesus Então você Vê comigo aqui Antes de continuar No capítulo Nesse No verso 39 Olha bem Cumprida Todas as As ordenanças Segundo a lei A lei do Senhor Ou seja Após a apresentação De Jesus No templo Amém Se você observar aí O texto O contexto O Senhor Havia sido apresentado No templo Então cumprida Todas as ordenanças Segundo a lei Do Senhor Voltaram para onde? Para a Para a sua cidade De Nazaré Ou seja Voltaram para Nazaré 18 anos depois Irmãos Quando Jesus Foi batizado Novamente fala De Jesus Aqui no capítulo 30 No capítulo 3 Fala do batismo De Jesus Versículo 23 Depois que fala Do Senhor aqui Ele no templo A Bíblia silencia A respeito do Senhor Ele vai para Nazaré E fica em Nazaré Esses anos 18 anos depois Ele Está aqui Irmãos No versículo Capítulo 3 Versículo 21 Até o 23 E aconteceu Que ao ser Todo o povo Batizado Também o foi Jesus Então aqui novamente A primeira Depois de 18 anos Cita-se novamente O Senhor E estando ele a orar O céu se abriu E o Espírito Santo Desceu sobre ele Em forma corpórea Como pomba E ouviu-se uma voz Do céu Tu és o meu filho amado Em ti me compraso Ora Tinha Jesus Cerca de quantos anos? 30 anos Então nós vemos Dos 12 até os 30 Passam-se 18 anos Mas ele volta Para Olha bem Para Sempre para Nazaré Ou seja Ele viveu em Nazaré Nazaré há 30 anos E depois saiu então Para pregar o Evangelho E nesse período Irmãos Da vida de Jesus Observamos aqui No versículo 40 Crescia o menino Voltou para Nazaré E lá em Nazaré Crescia o menino E se fortalecia Enchendo-se de Sabedoria E graça E a graça de Deus Estava sobre ele A beleza Desse versículo 40 Irmãos É que Jesus Foi gerado Jesus O nome Jesus É o nome humano De Cristo Porque Cristo Não é o sobrenome De Jesus Não é verdade? Não é sobrenome Por exemplo Meu nome é Cláudio Lopes Meu nome é Cláudio O sobrenome é Lopes Mas Cristo Não é o sobrenome De Jesus Cristo é o título Então Jesus Cristo é Jesus o rei Jesus o especial de Deus Jesus o filho de Deus Cristo significa tudo isso Não é? O filho de Deus O rei dos reis O enviado de Deus O santo de Deus Não é? O eterno Que vivia Viveu antes de se encarnar No ventre De ser gerado Fisicamente No ventre de Maria Mas é interessante Que no verso 40 Irmãos Esse menino Que era Deus O menino Deus Ele se fortalecia Enchendo-se de Sabedoria E a graça de Deus Estava sobre ele Duas características Interessantes No crescimento de Jesus Aqui Irmãos No seu desenvolvimento E que era um menino Mas ele se fortalecia Ou seja A vida de Cristo Irmãos Ela teve também O seu lado natural O seu lado humano Jesus era 100% Deus E 100% Homem Não é? 100% divino 100% humano Então ele É uma natureza A sua natureza divina Se une à natureza humana E o credo cristão Sempre disse isso Desde o início 100% homem 100% Deus Verdadeira Deus De verdadeiro Deus Verdadeira luz De verdadeira luz Não é? Gerado E não criado Não é? É bem diferente Não é? Então eterno com o Pai Desde o princípio Da eternidade Gerado na eternidade Passada Muito bem Então mas Quando ele se fez Homem como nós Esse menino Deus Se fortalecia Ou seja Cresceu também Fisicamente Não é? Teve uma vida Guardada Protegida Uma vida saudável É importante ver isso Porque a saúde de Jesus Era perfeita Não é? E também não tinha como não ser Porque ele não tinha pecado Quem não tem pecado Tem a saúde perfeita E ele não precisava morrer Porque ele não havia pecado Ele só morreu Porque ele levou os meus pecados E os seus pecados Se Jesus não leva os meus pecados Os teus pecados Ele viveria eternamente Na terra Mas como pastor? Ele envelheceria Chegaria a uma certa idade Não sei qual a idade Talvez a minha idade Se 60 anos Mas até a idade Os 25 anos Por aí 30 anos Uma média Ele permaneceria Porque o salário do pecado É o que é Mas Jesus não tinha pecado Jesus não tinha pecado Então por que o Senhor morreu? Morreu porque ele tomou Os meus pecados E os seus pecados Então naquele momento Ele se tornou mortal Ninguém poderia matar o Senhor Irmãos Antes dele Entregasse na cruz Ninguém poderia feri-lo mortalmente Nem enfermidade Nem ser humano algum Antes dele na cruz Ele tomar sobre si Os nossos pecados A Bíblia diz que ele se fez pecado Em nosso lugar Aquele que não tem pecado Que é Deus Deus o fez pecado Em nosso lugar Não o fez pecador Ele nunca pecou Ele se fez pecado No sentido que ele assumiu Os nossos pecados Pecador é aquele que peca Jesus nunca pecou Então ele não foi feito Por Deus pecador na cruz Ele se fez pecado Porque ele encarnou Ele levou os nossos pecados Na cruz Por isso ele morreu Caso contrário Não morreria Porque o salário do pecado É que é a morte Então Mas ele se fortaleceu Como criança Menino Deus Se fortaleceu Eu imagino a vida De Jesus Irmãos Se fortalecendo Fisicamente Primeiramente A dieta do antigo testamento É uma dieta Super saudável Se você seguir A dieta do antigo testamento Relacionado com a sua saúde A sua saúde Se transforma Muda Muitas Muitas enfermidades Que nós Somos acometidos Estão relacionadas Com aquilo que nós comemos E essa é a grande verdade Com aquilo que nós ingerimos Nós somos o que nós comemos O que nós colocamos para dentro Vai Então Quando eu li esse termo Essa palavra fortalecer Me lembrei exatamente Da dieta Bíblica Da dieta do antigo testamento Irmãos Se nós Evitarmos Muitas coisas Que o antigo testamento Nos ensina Nossa saúde vai melhorar Agora lembra que a antiga A dieta do antigo testamento Não proibia carne Pelo contrário Comiam carne Mas havia o tipo de carne Que as pessoas se alimentavam E era uma dieta Riquíssima em vegetais Em grãos Existe inclusive um pão Chamado pão de Jesus Que eu ouvi falar recentemente Que é um pão feito De grãos Se você for Em algumas lojas Tem o pão Ezequiel Tem o pão Gênesis Sabia disso? Estão feitos exatamente Com grãos E com a dieta Relacionada Saudável Isso aqui não tem a ver Com a salvação Mas tem a ver Com o nosso corpo E com a nossa saúde Eu creio que Ao ver isso aqui Que ele se fortalecia Irmãos Isso fala pra nós Do valor do corpo humano Do valor do corpo humano Não é? Porque as teorias Aquelas teorias Inclusive cristãs do início Que eram heresias De que o corpo humano Não tem qualquer valor De que a carne é o corpo Não Quando a Bíblia trata de carne Em relação Quando trata da carne Relacionada com o pecado E com a santidade Está falando ali Irmãos Da nossa natureza pecaminosa O domínio da natureza Carnal Sobre a espiritual Não está falando do corpo Ok? Então é fundamental Que a gente lembre É igual por exemplo Em inglês Em inglês é muito interessante Tem duas palavras pra carne Tem flash E meat É? Então é diferente Então na Bíblia também A Bíblia nos trata Da carne Como você tem que ver O contexto em que ela fala Que ela é espiritual Quando é a sua natureza Carnal Então mas o corpo humano Ele é sagrado Ele é tão sagrado Que ele faz ser ressuscitado O Senhor Jesus disse Que não vai se perder Nenhum fio de cabelo Na nossa cabeça Isso não é Claro que não é É uma promessa Né? Pra alguns Né? Mas é Não vai se perder Mas estou dizendo o seguinte Que se um cabelo Um fio de cabelo Não vai se perder Se tem o valor Imagina um coração Imagina um fígado Imagina o corpo A pele Que é um órgão O maior órgão do corpo humano É a pele Né? Então irmãos O valor do corpo humano Isso nos fala Sobre a gente cuidar Da nossa saúde Cuidar da saúde Cuidar da nossa Do nosso Do nosso É Físico também Irmãos Para que a gente possa Se fortalecer Né? No Senhor Algumas experiências Interessantes Que isso Que Isso tem coisas Que a gente ouve 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 E depois a gente vê Na prática Né? Meu pai sempre falava De coisas naturais Eles falavam Muitas coisas naturais Nunca seguiam nada Bebia Fumava Né? Mas falava A saúde vem da cozinha Mas era Comia tudo Que né? Só no final da vida dele Nos dez últimos anos Que ele mudou Porque se converteu Deus mudou A vida dele Libertou Né? Mas Quando eu vi Essa experiência Da Ney Algumas experiências Que alguns irmãos Aqui da igreja Tem com relação A coisas naturais Rapaz A coisa realmente muda Né? Tem gente que Até as dores Desaparece Desaparece dor De quanto é jeito De quanto é tipo Tem alguém aqui Que tem esse testemunho? Tem ali Tem a Nil Tem aqui a Thelma Tem aqui a Carol Tem aqui o A volta a dor Interessante Irmãos É algo Surpreendente É aquilo que a gente sabe Na teoria Né? Então tem os mais radicais Tem aqueles mais moderados Né? Mas estou dando Esse exemplo Apenas para tratar Irmãos De que Nosso corpo É sagrado Então o garoto Se fortalecia Ele só pôde Se fortalecer Porque se alimentou Dormiu bem Teve duas noites Sono Né? Teve uma alimentação Balanceada E ele Se fortaleceu E esse é um desafio Para todos nós Né? Tem gente que tem Uma alimentação Tão boa Que não fica gripado Ou não fica Ou não pega a doença Ou é raro Acontecer isso Mas É só um detalhezinho Que a gente está tirando Aqui do texto Irmãos A gente está Estendendo assim Que o senhor se fortalecer Aqui em termos físicos Né? E lembrando Isso com a dieta Do senhor Jesus Cristo Enchendo-se Enchendo-se também De o que? De sabedoria Ele era filho de Deus Mas ele se encheu De sabedoria Não foi algo automático Não é? Ou seja Limitado pela carne Limitado pelo físico Ele teve que buscar o senhor Jesus Irmãos Ainda que ele fosse Filho de Deus Ele desde o início Nós observamos No ministério Na vida dele Teve uma ouvida De oração Se alguém Que não precisava Orar Era Jesus Concorda comigo? Ele era o filho de Deus Não um dos filhos de Deus O filho de Deus De maneira específica Especial Separado Ele tinha a mesma Natureza divina Né? Mas nós Quando lemos a vida Do senhor O que nos impressiona É as suas noites De oração Eu acho que poucas pessoas Têm a capacidade De orar Como Jesus orava Né? Então ele Tinha uma vida De oração E desde o início Nós vemos aqui Que ele se fortalecia Que eu entendo Fisicamente Crescendo O seu corpo Saudável E enchendo-se De sabedoria Ou seja Como é que se conhece Como é que se nós Nos enchemos de sabedoria Irmãos Só tem uma forma De nos encher De sabedoria Não de conhecimento Conhecimento é fácil Conhecimento é só A gente sentar no banco De escola Ou ler Muitos livros Você vai ter conhecimento Mas sabedoria é diferente Né? Conhecimento O Senhor Jesus Tinha de tudo Possui de tudo Ele cresce aqui Irmãos Se fortalecia Se enchia de sabedoria Sabedoria É a capacidade De você praticar O que você conhece De maneira Apropriada É muito comum É muito comum Pessoas que sabem Muito Conhecem muito Mas não tem sabedoria Para viver no dia a dia É muito comum Uma pessoa sair Da Harvard E ter Um das grandes universidades E não conseguir Passar na entrevista De emprego Ou não conseguir Ficar muito tempo No emprego Enquanto outras pessoas Às vezes Não tiveram oportunidade De ir a uma faculdade Tão famosa Mas saem de lá Irmãos E quando vão Para a entrevista Passam na entrevista Vão para o trabalho Eles se tornaram Grandes profissionais E se você observar Os grandes profissionais Que existem por aí Nem todos saíram de Harvard Nem todos saíram de Yale Nem todos saíram de Stanford A maioria deles Saíram de outras escolas De outras universidades Então eles tiveram o que? A capacidade De usar O conhecimento Que receberam Melhor do que aqueles Que falam Para a grande universidade Então se alguém Tiver a oportunidade Amém Mas não se esqueça De saber De buscar De se encher De sabedoria Porque ele era criança Então como criança Ele precisava ter sabedoria Para viver no dia a dia Ele aprendeu A sabedoria Em comunhão com Deus No estudo da escritura O estudo da escritura sagrada Nos dá sabedoria espiritual E essa sabedoria Não depende de banco escolar É comum de ver pessoas Que às vezes Não tiveram oportunidade De aprender a ler E que são sábias Você quando ela fala Com você Conversa com você Você aprende alguma coisa Alguma coisa Te edifica São bons conselheiros Pessoas que tem Uma perspectiva da vida Indica caminhos Então especialmente Aqui nós estamos tratando Tratamos na área secular Como dissemos As grandes empresas Nem todos eles São executivos lá As pessoas lá São de universidades famosas São pessoas que estão ali Um dia desse Eu vi a respeito De um homem Que ele Trabalhava na Cessna Aquela fábrica De fabricante De avião Ele tem dois cursos Feitos em universidade Por correspondência A distância Rapaz Que boca aberta Para mim Isso é melhor Do que alguém Sai de Harvard Que ele conseguiu Extrair Daquele curso Tirou Água da pedra A rocha E na América Tem muita universidade online Até algumas Não são nem E elas não E a universidade Que não é acreditada Pelo departamento de educação Tem esse detalhe Tem esse detalhe É claro que são exceções Alguém que chega Falou Camarada É um gênio Aí escreveram Aí descobriram isso E mandaram a carta Para o chefão dele Lá da Cessna Falando que Aí o camarada Diz assim Aí o chefe dele O chefe do chefe Que ele já era um camarada Não lembro o nome dele agora Mas ele Muito conhecido Aí o chefe dele Não, nós o escolhemos Não pela escola que ele fez Mas pela experiência Que ele tem Pelo conhecimento dele Olha interessante Pelo conhecimento Que ele tem Da área profissional Que resposta sábia E que camarada sábio Aquele que o contrador Que o viu Mais do que apenas Um papel Assinado por um diretor De faculdade Por um reitor Mas viu nele O conhecimento De que Aquilo que ele Estudou Ele aprendeu E colocou na prática Não quer dizer Que você vai fazer Universidade Que não seja acreditada Pelo departamento de educação Faça Acreditado Que as possibilidades São muito maiores Mas o que eu estou dizendo Para você É que Conhecimento é uma coisa Sabedoria é outra Amém E se há uma coisa Que a gente Pode aprender com Deus É ter o que Sabedoria Essa é aberta a todos Não é E a sabedoria Nos vem pelo estudo Da palavra De Deus A oração A comunhão com Deus Nos dá sabedoria Não é Aleluia Irmão Então o Senhor crescia Se fortalecia fisicamente Ele se enchia De sabedoria Ele é a própria Sabedoria encarnada Ele é a própria Sabedoria divina Não é Mas ele se encheu Dessa própria sabedoria Ou ele descobriu Foi deixando Essa sabedoria Se brotando dentro dele De alguma forma Não é Porque ela não veio De algum lugar Veio dele mesmo Mas houve um meio Pelo qual ele se encheu Dessa sabedoria Ele usou um meio Para que isso Pudesse se tornar realidade Com certeza Foi o estudo da palavra A oração O andar com Deus Amém Então a sabedoria Se fortaleceu Se encheu de sabedoria E a graça de Deus Estava sobre ele Que é a graça Do Pai Que não nos pode faltar Irmãos queridos Jesus precisou Da graça de Deus Como ser humano De uma maneira Diferente da nossa Nós precisamos Da graça de Deus Porque nós não temos méritos Não temos como Aproximar de Deus Por nós mesmos Pela nossa própria capacidade Ou pelas nossas próprias Perfeições Jesus não Ele podia ter Ele tinha direto Contato com Deus Mas aqui No caso a graça de Deus Que estava sobre ele Ou seja O favor No sentido de favor Porque a graça de Deus Tem também o sentido De favor de Deus Fulano caiu na graça Da outra pessoa O que significa isso Caiu no favor dele Caiu na simpatia Do outro Então a graça de Deus Estava sobre ele É uma afirmação De que Aquela mesma afirmação Que mais tarde Nós vemos Lá no monte Da transfiguração No monte Hermon Quando Deus disse O Senhor na nuvem Diz Este é o meu Não só no Hermon No batismo também Este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Em quem me compraz Né Ou seja Sobre quem a graça A minha graça está Sobre quem a minha simpatia está E também no monte Da transfiguração A mesma palavra Este é o meu filho amado Em quem eu me compraz Só que tem um complemento A ele Ouvi Lá no monte Da transfiguração Tem um complemento Né Uma oração Adjetivada Né Para dizer O que é que Deus Este é o meu filho amado Em quem Eu me Comprazo A ele Ouvi Ouvi Então a graça de Deus Que se estava sobre Jesus Irmãos Porque Essa graça Essa simpatia Esse favor de Deus Sobre ele Abençoando a vida dele E nós também Necessitamos Não só Essa simpatia de Deus Que já temos Através do próprio Cristo Mas também A graça de Deus Também irmãos Graça também Significa capacidade Capacitação Não é Skills Dado por Deus Além de favor De Deus Então nós vemos Que o Senhor Ele estava Desde o início Ele buscou a Deus Se fortaleceu Como qualquer um de nós Ele é um exemplo Para nós Em todas as áreas Amém Jesus é um exemplo Para nós Em todas as áreas É um exemplo Inimitável Nós nunca vamos Nos igualar a ele Mas a palavra de Deus Falar que devemos Crescer na graça E no conhecimento Do Senhor Jesus Cristo E fala mais Devemos Sermos seguidores dele Andar com ele O objetivo Da fé cristã Da vida cristã Que é a santificação A santificação É aquele trabalho Do Espírito Santo Em nós Que embeleza O Evangelho A santificação Adorna A doutrina de Cristo A santificação Da vida cristã Irmãos Aqui É o que dá beleza A religião cristã É a única religião Que se prega A santificação Da vida Não é Então Qual é o objetivo Da santificação É sermos Semelhantes A Cristo Não iguais Que é impossível Mas semelhantes O que é ser santificação A gente vai falar sobre isso Ainda esse ano Talvez em janeiro mesmo Já falar sobre santificação Não é Santificação É exatamente Aquele trabalho de Deus Em nós Primeiramente Deus toma iniciativa E depois ele fala Agora nós também Temos que agir De algumas formas De algumas maneiras Para que possamos Sermos semelhantes A Jesus Não é É o que é a beleza Do cristianismo O cristianismo Sem santificação Irmãos Se torna uma religião Qualquer Não é Muito bem Mas a graça de Deus Estava sobre o Senhor Ora Anualmente Iam seus pais A Jerusalém Para a festa da Páscoa E todos nós Sabemos bem O que é a festa Da Páscoa É uma festa Até hoje Tradicionalíssima No judaísmo Há duas festas Que os judeus Ainda Os israelitas Os judeus Comemoram até hoje Mesmo depois do templo Ser destruído De serem espalhados Pelo mundo De irem para o exílio Não é Perder o templo Mas há duas festas Que eles mantêm Irmãos Que eles comemoram Durante todos esses anos De exílio É a festa Que são bíblicas Tem uma que não é bíblica Que é a do Hanukkah Que é a festa das luzes Que coincide com a época do Natal Mas não é bíblica Ela ocorreu Aconteceu depois Do período bíblico Não é Mas há duas bíblicas Que eles guardam ainda É a festa do Yom Kippur Que é o do Atonement Da expiação E a festa da Páscoa A Páscoa A Páscoa então É central Na comemoração judaica Até hoje Central E nós vemos aqui Irmãos Que eles iam a Jerusalém Se tinha uma festa Que todos os judeus Eles procuravam ir E frequentar E estar lá Mesmo os mais pobrezinhos Que era o caso de José E de Maria Eles eram bem pobres Tanto que no oferecimento Quando eles trouxeram o Senhor Para ser apresentado O sacrifício que eles levaram Foi de uma pomba Né Ou seja Era o sacrifício Quando a pessoa rica Levava Pode oferecer um boi Sangue de um boi Sangue de um cordeiro De uma ovelha Mas os humildes A Bíblia tinha Também Um artifício Não Um expediente Para ajudar Os pobres Então Você não precisa oferecer um boi Leva uma rolinha Um pássaro Né Então eles ofereceram Um pássaro Uma rolinha Para a purificação Do primogênito Aliás Um par de rolas Ou dois pombinhos Lê comigo aqui o verso 24 2, 24 Estão comigo aí? E para oferecer um sacrifício Segundo o que estava escrito Está escrito na referida lei A lei da apresentação dos primogênitos Um par de rolas Ou dois pombinhos Então era o que os pobres ofereciam Muito bem E Na festa da páscoa Eles Mesmo as pessoas mais humildes Eles faziam todo esforço Para estar lá em Jerusalém E participar Porque era o momento Do sacrifício Do cordeiro Que marcou a libertação Do povo de Israel Lá do Egito Né Então é uma festa Na verdade Um dos significados Para o povo judeu Da Da páscoa É a sua libertação Da escravidão Então para eles Foi algo significativo Foi fundamental Porque não existia nação A nação de Israel Só começou a existir Após a libertação Lá do Egito E foram libertos No dia da páscoa No dia que o cordeiro Foi sacrificado Ou seja Eles foram literalmente Libertos Pelo sangue do cordeiro Pelo sangue do cordeiro Né Então os Israelitas Eles Marcam isso Como na verdade Quase que Como a fundação Do povo de Israel Né Da nação de Israel Da identificação deles Como nação Uma nação Separada Dentro de outra nação Libertos Lá do Egito Então na festa da páscoa Eles subiam Como eles faziam Anualmente Iam seus pais A Jerusalém Para a festa da páscoa E todo ano Mas quando Jesus Atingiu 12 anos Que é a idade Irmãos Hoje se comemora Entre 12 e 13 Mas aqui Significa a idade Do 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 Da lei Bar Significa filho Mitzvah Significa lei Ou Regulamento Então Bar Mitzvah Significa naquela Com 12 Para 13 Anos A criança Se tornava Responsável Diante Da família Diante Da lei A menoridade Olha aí gente Misericórdia Menoridade A gente no Brasil Quero colocar para 20 Tem que colocar para 14 Não Acho que não Quanto é a menoridade No Brasil 16 Tá bom Antes de 16 Eu vi um pregador Eu vi um pregador Interessante Ele falou assim Não porque eu comecei a pregar Com 9 anos de idade Com 12 anos eu pregava evangelho Hoje eu tenho Eu fiz depois Fui bacharelado em teologia Fiz mestrado Agora eu tenho um PHD em teologia Quando eu olho para trás Eu pregando com 9 anos 12 anos Eu olho e falo assim Como eu era estúpido Ou seja No sentido de De pregava novo Mas não quer dizer muita coisa Depois que ele entendeu Que ele conta bobagem Ele falou Então meus queridos irmãos No caso de Jesus É bem diferente Ele é a própria sabedoria Ele é a própria sabedoria Então não tinha como Ele falar bobagem Porque o que saia da boca dele Irmão Jesus falava diferente De todo mundo Jesus falava diferente De todo mundo Tinha alguma coisa No falar de Jesus Que marcava Não era que ele falava alto Que ele era eloquente No sentido humano Mas havia uma graça Não é? Que paralisava os seus inimigos Que emocionava aqueles que ouvia E ele não falava para as emoções Jesus não falava para as emoções Interessante isso Falar para as emoções É um erro Uma espécie homenária religiosa Você cria esterismo Cria fanatismo Mas não cria transformação Se você ver o discurso de Jesus Ele fala para o coração Não Ele fala para o coração sim Mas a mente primeiro Para depois atingir o coração As parábolas As metáforas Que ele usa Vão direto Na razão humana E dali sim Ele atingiu o coração Mas primeiro ele atingia A razão Quando a gente prega para o coração Para emocionar as pessoas Ou cantamos para emocionar as pessoas Nós estamos pelo contrário Transformamos aquelas pessoas Em fanáticas Em histéricas E pessoas que não pensam E acabam fazendo bobagem Estando fanáticas No sentido de não pensar Mas o Senhor Ele trabalhava na forma dele falar Ele sempre atingia o coração Sim Mas ele Você ouve uma parábola A parábola não te emociona Mas ela te persuade Depois você sente o coração aquecido Mas através da Explanation Quando ele estava indo Com os dois discípulos A caminho de Emmaus Ele foi conversando Foi expondo para eles O que há Escritura Foi explicando Eles foram entendendo Depois que eles entenderam O coração se aqueceu Amém? Né? Posso ouvir um glória a Deus? Né? Então louvado seja a Deus Porque a palavra de Deus Irmãos, ela é assim Ela atinge Né? Nossa razão Depois então Quando ela atinge Nosso coração Ela atinge de maneira Satia Muito bem Então subiu para a Páscoa Meus queridos irmãos Onde estava Era o sacrificado O cordeiro E o sangue Era derramado Lá dentro Agora já no templo Não era mais nas casas Mas agora foi centralizado No templo E o Senhor fez 12 anos Para 13 anos Ele se torna Filho Da lei Não é? Agora ele se torna Responsável diante da sociedade Diante da família Diante de Deus A partir de quando Ele se tornou Filho Da lei Não é? Na verdade Ele não era Ele aqui se tornou Filho da lei Para se identificar conosco Mas na verdade Ele é o autor da lei Não é? O autor da lei Se torna aqui Filho da lei Nós vemos a humildade De Jesus Quando ele foi ser batizado Quando João Batista Estava batizando Ele foi chegar Para ser batizado João Batista Olhou para o Senhor Falou Senhor Lembra disso? Eu é que devo ser batizado Por ti Tu vens a mim Aí ele disse Não João Vamos fazer Como ensina Porque é necessário Que se cumpra Toda a justiça Ou seja Tudo que está estabelecido Para a salvação humana Eu tenho que identificar Com o ser humano Até nos seus pecados Ainda que não seja pecador E aí João Ele consegue Persuadir João Eu acho que João Se joga Pensou você ser batizado Por Jesus? João queria ter essa honra E Jesus não batizou ninguém Batizava os seus discípulos O próprio João Depois João Evangelista Diz isso Mas hoje ele batiza Com o Espírito Santo Glória a Deus Irmãos Muito bem Ele vai Sobe ali E se torna então O filho da lei Segundo o costume da festa Verso 42 Quando ele atingiu os 12 anos Subiram A Jerusalém Segundo o costume da Festa É interessante Nós notarmos isto Como Jesus E a família A Sagrada Família Que é Maria, José e Jesus A gente pode chamar muito bem Sagrada Família Por que não? Só porque os católicos Chamam de Sagrada Família A gente não pode chamar? Era uma Sagrada Família? Era uma Família Santa? Assim como a sua família Também que serve a Deus É Santa Mas não há uma mais Mais exemplar Que é o exemplo de todas Que é essa família Não é? Maria é uma mulher exemplar Na fé José também José é tão tremendo Que quando a Maria ficou grávida Irmãos do Espírito Santo Ele sabia que aquela criança Não tinha vindo Não era dele E o que ele faz? Ele planeja fugir E por que ele planejou fugir? Quem se lembra a razão? Para não Para não envergonhá-la Para não infamá-la Porque ele teria que dizer Não é meu Ela seria apedrejada Em praça pública E envergonhada Ele prefere fugir Para não infamá-la Para proteger A reputação dela Ou seja Ele levaria a culpa Fugiria Nunca mais poderia voltar ali Porque quem seria apedrejado Seria ele Seria punido Seria ele Mas a Bíblia é clara Em dizer que ele fugiu Para não infamá-la Para livrar Ele conhecia a mulher A jovem com quem ele iria casar E sabia Da integridade dela Ele pensou Ele deve ter cometido Ela escorregada Cometido um erro Então por que eu vou infamar Essa pessoa? Eu vou fugir Então que a culpa fique comigo Então é uma pessoa exemplar De caráter Ela não é verdade Digna de ser O pai Adotivo De Jesus Cuidar e criar Do Senhor Então meus irmãos Subiram ali Agora eles seguiam Os costumes Olha bem no verso 22 No 2, 22 Passados os dias Da purificação deles Segundo a lei de Moisés Levaram na Jerusalém Para apresentarem o Senhor Conforme está escrito Na lei Ou seja Ou seja Pessoas que seguiam Os mandamentos Seguiam a palavra de Deus Seguiam os costumes Os bons costumes Tem tradição Irmãos Que não é boa Mas tem tradição Que é benção Tem tradição Que é benção Tem tradição Que ela sobreviveu Porque ela realmente Ela é útil Ela traz proteção Para a nossa vida Ok? Costumes na família Tem certos costumes Na sua família Que são bons costumes Que vem lá Que vem lá do seu pai Do seu avô Ou mesmo sua família E o seu avô Para a sua vida Eu não deixaria De orar Como de costume Ok? Então segundo o costume Irmãos Eles subiram Para aquela festa Em Jerusalém E terminados os dias da festa, regressaram, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Perderam o menino. Está aparecendo aquele filme Esquecimento, que é Esquecer em Casa? Hein? Esqueceram de mim? Esqueceram Jesus para trás. Parece que inspiraram o filme, só que Jesus não era igual aquele garoto não. Misericórdia. Tem misericórdia dentro. Então, irmãos, Esqueceram Jesus para trás, porque era muita gente. Geralmente eles iam em caravana. Aquele monte de familiares, tio, avô, primo, e aquele vizinho, todo mundo daquela vila, iam juntos. Porque eles tinham perigosas as estradas. Então eles iam todos juntos, num comboio, geralmente a pé. E não perceberam, porque no Oriente todo mundo cuidava de todo mundo. Filho de um era filho do outro, tudo cuidava. E andaram um dia, irmão. Quando chegou depois de um dia, perceberam. Cadê o menino Jesus? Perderam o menino. Esqueceram. Pais, não sigam esse exemplo. Aqui, como diz o outro aqui, José e Maria, pisaram na bola. Muito bem. Mas eles perceberam, cadê os seus pais? Sem que seus pais os soubessem. Pensado em entrar, estar entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Um dia eles foram andando. Um dia eles procuraram entre os familiares. E um dia perceberam que o garoto não estava ali. Levou um dia para voltar para Jerusalém. Três dias. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Verso 45. Três dias depois, o acharam. Três dias depois. É interessante. Três dias depois. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. É interessante que Abraão, também, quando foi levar Isaac para ser sacrificado, eles andaram. Três dias. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. Leva três dias para achar Jesus. É interessante que quando alguém faz uma cirurgia, as primeiras 72 horas, os primeiros três dias, são críticos, são os mais críticos. Se a pessoa venceu as primeiras 72 horas, fica mais fácil de ele sair lá na frente. Os médicos dizem assim, vamos esperar 72 horas. Três dias. Isso traz uma lição, pelo menos para mim, quando eu estava lendo o texto e meditando, que às vezes tem certas decisões que a gente tem que esperar pelo menos três dias. Para orar, às vezes, 30 dias. Mas estou dizendo, pelo menos, não tome nenhuma posição sem pelo menos orar três dias. É um bom costume. De fazer algo imediatamente, três dias. Três dias pode mudar muita coisa. Glória a Deus. Então, três dias depois, o acharam no templo. Lindo isso aqui também. Jesus estava perdido, mas não no mundo. Tem pais que quando os meninos desaparecem, meu Deus, onde é que eu vou encontrar o menino? Eles procuraram em vários lugares aqui e não acharam. Mas o único lugar, o lugar que eles deveriam ter ido primeiro, era onde? No templo. Então, procuraram em várias casas de familiares, casas de amigos, nos hotéis, não é? Na polícia, nos hospitais. E não fizeram mal, não. Fizeram tudo isso. Mas foram, por último, chegaram aonde? No templo. E é muito interessante, irmãos, que um garoto com 12 anos de idade, perdido numa cidade grande, como era Jerusalém, ele era de Nazaré, ele vai exatamente para o local seguro. O templo sempre é um lugar seguro. Seja fisicamente, seja espiritualmente. E ele vai então, foi encontrado no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam de sua o quê? Inteligência e das suas respostas. Então, notei aqui que ele estava no templo, assentado no meio dos doutores, aprendendo coisa boa. Ou melhor, não aprendendo aqui, eu não creia que ele estava aprendendo. As perguntas que o senhor faz aqui, o senhor estava, mas que pergunta Jesus ia fazer para ele, para os camaradas? Ele sabia tudo. Pelo menos intuitivamente. No mínimo intuitivamente. Não era pergunta para ele aprender. Eram perguntas para despertar os sábios a respeito de quem ele era, Jesus era. Que tipo de perguntas Jesus poderia ter feito? Na sua vida adulta, ele fala para os fariseus, né? Como é que Davi disse lá, que coloca-me, disse o meu senhor ao meu senhor? Diz-se o senhor ao meu senhor? Assenta-me à direita. Referindo-se a ele, o senhor, o Deus. Ele, o senhor, Deus. E Deus fala para ele assentar à sua direita. E os fariseus ficaram enrolados, né? Quem é esse? Mas ele estava se referindo a si mesmo. Então perguntas, ele fazia perguntas para ver, testar e para despertar nos fariseus quem ele era. Porque Jesus, a forma de ensino do senhor, não era impositiva, era indutiva. O senhor não chegava dizendo, irmãos, diretamente assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode observar, toda vez que o senhor fez uma declaração direta de quem ele é, antes ele realizou um milagre. O senhor não disse, eu sou o rei de Israel. Ele mostrou por seus milagres. E as pessoas chegaram, não, ele é o rei. Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, antes ele dizia, olha gente, eu sou a luz do mundo, ele se curou um cego. Lembra? Cuspiu na terra, colocou barro com saliva no olho do cego, e todo mundo dizia, para que Jesus fez isso? Para jogar saliva? Para chamar a atenção. E disse, vai lá e se lava no tanque de Siló, ou Siloé. E o cego foi lá, aquele negócio, aquela massa de coisa nos olhos, levado por alguém. E falando nisso, esse tanque de Siloé foi, aos anos agora, descoberto. E lavou os olhos, e voltou enxergando. Dentro desse contexto, então, o senhor diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque quando as pessoas viram o cego enxergar, já começaram a pensar, quem é este? Eles já perguntaram, o senhor já tinha a resposta, mas ele não deu a resposta antes deles se perguntarem. E aquele sistema de ensino, em que a gente se alegra, porque a gente aprendeu junto. Não foi alguém que chegou e nos ensinou. Qual seria o mais legal, se a gente aprendesse, porque tem um método, né? Claro que para a gente, teria que fazer o curso de matemática. Mas, por exemplo, dois mais dois, nós sabemos que é quatro. Mas, tem-se um método para você saber por que é quatro. Nós sabemos que é quatro, mas por que é quatro? É um método. Imagine você, quando a pessoa descobriu, a pessoa que descobriu isso. Que alegria, rapaz. Puxa, eu vi descobrir por que é dois, mas às vezes é quatro. A gente aprende as outras coisas, é quatro, ou são quatro. Então, irmãos, é o número quatro. Ok. Então, o senhor foi, sarou, e ele mandou lavar os olhos no posto de Kedir. E sabe o que significa Siloé? É enviado. Está escrito, enviado. Então, ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. E aí, eles estão ligando os pontos, ele é a luz do mundo. E ele lavou os olhos, mandou lavar os olhos no posto chamado enviado. Ele também é enviado de Deus. Ele é o Messias. E você, rapaz, é explosivo isso. Você chega àquela convicção que ninguém te arranca mais. Você chegou por si mesmo. Foi induzido, no sentido benéfico, a pensar, a raciocinar e a chegar a uma conclusão. Por si mesmo. E quando você chega a essa conclusão, meu querido irmão, você participou do ensino. Você não foi apenas quem aprendeu, você também se ensinou. Você participou do processo de aprendizagem e de ensino. Então, quando o Senhor faz isto, Ele está lá conversando com os doutores. E todos, três dias depois, verso 46, o acharam no templo assentado no meio dos doutores. Ouvindo-os, Ele os ouvia. Ouviu os seus ensinos. Depois, fazia uma pergunta em cima daquele ensino. Mas, em tudo, o Senhor estava apontando para quem Ele é. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas o quê? Respostas. Então, Ele perguntava e Ele respondia. Ele entrou num debate com os doutores, com 12 anos de idade. Ele é sentado no meio deles, debatendo com os doutores, fazendo perguntas e respondendo perguntas. Então, Ele cresceu em, encheu-se de sabedoria. E quando chegou o momento certo, essa sabedoria começou a fluir, porque Ele estava cheio. Então, o Senhor, tremendo, irmãos, Ele é exemplo para nós. E a quem nós admiramos, e não mais do que admiramos, adoramos. Então, todos os que ouviam, se admiraram da sua inteligência, porque é uma inteligência sobrenatural, sobre-humana, não é? Uma inteligência divina. Logo, seus pais o viram. Então, nós vemos aqui essa interação do Senhor. Vemos essa beleza da divindade do Senhor já fluindo, já overflowo em Rio. Dele, um poço, irmãos, límpido, de águas límpidas de sabedoria divina. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele plantou sementes ali. Plantou sementes. Sementes de conversão. Sementes de entendimento. Sementes de salvação, irmãos. A beleza da pessoa de Jesus. É isso que nós estamos focalizando aqui, não é? Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Também ficaram vendo lá, debatendo com os doutores, ficaram maravilhados. E a mãe, naturalmente mais preocupada, ou demonstra mais preocupação, lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Interessante. Por que ele faz essa pergunta? Por que vocês me procuravam? Aí, porque você estava perdido. A resposta seria, então ele pergunta, por que vocês me procuravam? Eu fiquei pensando, meu Deus, por que Jesus perguntou por que me procuravam? Claro que tinha que procurar. A razão é porque ele estava perdido, que ele havia ficado para trás. Mas o que o senhor quer dizer, imagina, irmãos, é que não precisava procurar. Era simplesmente ir aonde ele deveria estar, que era na casa do pai. Ele não precisaria ir procurar em lugar algum. Era só Maria e José pensarem, puxa, só tem um lugar onde ele pode estar. Na casa do pai. Não precisaria procurar. Na mente já o teria achado. Já saberia onde ele estava. Irmãos, é onde é que a gente procura Jesus? Na casa dele. Primeiro nós, que ele mora em nós hoje, graças a Deus. Nós somos templo e morado do Espírito Santo. Também na casa do senhor, onde chamamos carinhosamente a igreja. O templo, onde o senhor também está no meio do seu povo. De maneira muito especial também. Assim como nasceu, ele está de forma especial também na reunião do seu povo. Por que vocês me procuravam? O senhor aqui está agora trabalhando, fazendo uma pergunta para Maria e para José. Também despertando neles quem ele é. Porque eles ficam surpreendidos. Maria recebeu aquela revelação do anjo. Miguel falou, Gabriel falou que o ser que seria nascido, seria gerado do vento dela, seria chamado filho do Altíssimo. Filho de Deus. Mas ela não entendeu muito claramente. Entendeu? Vai ser um filho de Deus qualquer assim, como qualquer outro. Mas ela não entendeu que era de maneira muito especial, específica, o filho de Deus. Ou seja, o Cristo. O filho de Deus, o eterno Cristo. O eterno filho que existe desde a eternidade com o Pai. Porque Deus nunca esteve sozinho. Deus nunca houve solidão para Deus. Pai, filho e Espírito Santo. Há um poeta americano que fala que Deus, antes de criar o mundo, sentou na beira de um rio e ficou pensando, pensando, pensando. Pensando, sozinho. Coitado, não conhece de Deus. Não conhece a Bíblia. Deus precisa pensar. A gente precisa. O pensamento de Deus é só ação. O pensamento de Deus é ação. O pensamento de Deus é ação. Não fica aquela coisa lá, abstrata. Os pensamentos deles seriam tudo seres vivos. O pensamento de Deus é ação. Deus pensa, já aconteceu. O que Deus pensa é a realidade. Quando Ele fala, então, meu irmão, BUM! É o Big Bang. Deus falou e BANG. Aconteceu tudo. Ah, você quer naquilo da teoria do Big Bang? Claro. Deus falou e BANG! Tudo vem à vida. Vem à existência. Sim? Então, meus irmãos. Suas respostas. Ela está trabalhando aqui com Maria e com José para dizer quem Ele é. Filho? Por que fizesse assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Eles respondem. Por que me procurarem? Ou seja, vocês sabiam onde me encontraram. Não precisavam ficar desesperados. Não precisavam ficar três dias procurando nossos familiares, em Jerusalém, procurando daqui a colar. Era vir direto aqui na casa do pai e vocês iriam me encontrar. Isso é para nós também. Onde é que nós desaparecemos? Onde é que nós estamos? Onde é que alguém pode nos encontrar se a gente se perder? Hein? Se o João não sumir de casa, hein? Onde é que você vai encontrar ele, hein? Telefonar para os amigos. Onde é que está? No domingo pela manhã, especialmente. Amém. Glória a Deus, né? Então, onde é que a gente encontra alguém? Não é? Não depende de ter terminado a hora. Graças a Deus está aí tudo firmes. Os jovens estão aqui na igreja. Na terça-feira à noite. Glória a Deus, né? Onde é que está o... O Nicolas. Tuesday night. Tonight. At night. The Lord is... Olha, ele está na igreja. O que era? Está na igreja. E pensa, irmãos. Isso é tremendo. Isso não é uma coisa comum, não. Isso é o que Jesus está dizendo. Glória a Deus, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Muito bem. Então, eles perguntam. Ele respondeu. Aí, ele conclui. Dizem, não sabias. Ou seja, vocês deveriam saber que me cumpria. Em inglês, fala must. Ou seja, deve. Uma obrigação, né? Ought. To. Have to. Must. Né? Might. Né? Must. Na Bíblia em inglês. Porque reflete muito bem lá o que está escrito. Na palavra. Não sabias que me cumpria. Que eu devia estar na casa de meu pai? Irmãos, com 12 anos, o Senhor já está dizendo. Quem ele é? Nenhum rabino. Nem Moisés. Nem os grandes profetas conhecidos como Elias, Moisés. Elias, Eliseu. Que fizeram milagres. Ressuscitaram mortos. Jamais se chamaram de filhos de Deus. Tinha um medo. É como os muçulmanos hoje. Se você falar ao muçulmano que você é filho de Deus, ele fala. Que é isso? Não tem nada disso. Deus não tem filho. Inclusive, é uma... Está lá no templo, lá em Deiros, lá. Aquele templo blasfemo que eles construíram sobre... Onde deveria estar o verdadeiramente o templo ao Senhor. Lá na pedra do Jorok. Templo of Jorok. Deus não tem filho. Blasfêmia. Em cima, onde foi sacrificado... Abraão foi sacrificar o filho e, graças a Deus, o Senhor fez aquela obra tremenda. Dentro do templo, está escrito que Deus não tem filho. Para poder desacreditar. Ou seja, coisa de... Eles não conhecem a Deus. Eles não têm noção do que é Deus. Do Cristo eterno. Do Cristo vivo. Do Logos. Da sabedoria eterna de Deus. Ó, não sabias que me cumpria. Ou seja, eu deveria estar na casa de meu pai. Isso aqui seria... Irmãos, eu não sei por que não pegaram pedra para apedrejar Jesus. Em várias ocasiões, quando o Senhor falou isso também de maneira bem... De maneira bem indutiva, eles tentaram pegar em pedra. Para matar. No Evangelho de João, ele conversando com os judeus. Ele fala assim, olha, vocês... O Senhor dá a entender que ele era o filho de Deus. Ele diz assim, você não tem 50 anos? Como é que você disse que você é filho de Deus? Ou que você é eterno? Aí Jesus fala assim, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Só falou isso. Rapaz, os camaradas pegaram pedra para até vejá-lo. Abraão viu o dia do Senhor lá no Monte Moriá. No Monte Moriá, Abraão viu em Isaac, o sacrifício de Isaac. Ele viu ali o dia do sacrifício do Cordeiro de Deus. E se alegrou. Aí diz, como é que você conhece Abraão? Você não tem 50 anos? Aí diz isso. Abraão viu o meu dia. E se alegrou. E fala mais, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí matou. Antes de Abraão existir, eu sou. O nome de Deus. Aleluia. Meus irmãos, então eles não compreenderam, mas ele falou, não sabias que me cumprisse estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Eu vou, depois ele fala, desceu com eles, para onde? Para? E volta novamente para Nazaré. Volta para Nazaré, depois foi apresentado. Aqui, depois da Páscoa, ele também volta para Nazaré. Onde ele fica durante 18 anos, depois aparece para ser batizado. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Ou seja, o filho de Deus era submisso. Está vendo? A seus pais. Tem um raio de mim, não está junto, não é? Brincadeira. Então, irmãos, submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Aí, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria. Isso aí, cada vez crescendo mais. Em estatura, no tamanho. E graça, diante de Deus, e agora acrescenta, dos homens. Então, ele continua crescendo em sabedoria. Em estatura. E esse aqui é um exemplo para todos nós, irmãos. Precisamos crescer em sabedoria, cada ano. Ou cada ano, não. Cada dia, não é? Crescendo. Em estatura, muitos de nós já paramos de crescer, não é? Outros já vão crescer muito mais ainda. Mas, em graça e sabedoria, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor tenha piedade de nós, graça de nós. Para que cresçamos sempre, sigamos o exemplo do Senhor. Porque ele é o exemplo perfeito. Se tem alguém para você seguir como líder na sua vida, aqui está alguém. O Filho de Deus, Jesus. Desde a sua infância, durante a sua vida adulta, em todos os períodos da sua vida. Ele é o nosso exemplo. Crescia Jesus em sabedoria. Cresçamos nós em sabedoria, irmãos. Não é? Cresçamos na graça de Deus. Diante de Deus. E também na graça diante dos homens. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos. E orar ao Senhor. Mais um trecho da palavra de Deus que a gente comenta juntos. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Levante a sua mão direita. Quero orar com você. Aleluia. Você, com certeza, veio aqui também buscando a bênção do Senhor. Você não vai sair sem ela. Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Todo poderoso. Glória ao nome do Senhor. Todo poderoso. Apresenta a Deus. A esse Deus poderoso, santo, todo poderoso. Que nós acabamos de ler. Que se revelou aqui em Cristo Jesus. Esse menino cresce. Em poder. Em poder. Como ser humano. Comunhão com Deus. A divindade nele se revela. Através de curas. Através de curas miraculosas. Através. Da palavra da salvação. Depois se deu na cruz. Se doou por nós. Seu sangue foi derramado. Curou muitos enfermos. Libertou oprimidos. Ele ainda faz isto. Ele ainda consola. Ele ainda orienta. Porque ele tem sabedoria. Ele é a própria sabedoria divina. Ele pode te orientar. Nas suas decisões. Aleluia. Glória a Deus. Ele pode. E é poderoso. Para curar. Sua enfermidade. Ele tem graça abundante. Não apenas recebeu graça. Como ser humano. Aleluia. Ele também tem graça. Para nos conceder. Tem graça. Bênçãos. Para derramar sobre nós. E a mão dele está estendida. Para conceder as bênçãos. Que você necessita. Nesta noite. O filho de Deus. Se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de sabedoria. E de poder. Ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Filho de Deus. Aleluia. Que andou aqui conosco. Ah Senhor. Que andou aqui conosco. Aleluia Senhor. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Que amor. Que graça. Que bondade. Se identificar conosco. Pecadores. E merecedores. Mas tu viestes Senhor. Passaste pelas experiências humanas. Mas não pecastes. Aleluia. Bendito é o teu santo nome. Bendito é o teu santo nome. Venceste a Satanás. Venceste as trevas. Venceste a maldade humana. Ó. Envergonhaste a sabedoria humana. Com a sabedoria divina. Com doze anos. Envergonhavas. Ó Deus. Os teólogos. E os filósofos. E os sábios deste mundo. Senhor. Lerei. Machuricanda. Lavachari. Kayas. Bendito é o teu santo nome. Tu sendo o Senhor. O autor da sabedoria. Cresceu em sabedoria. Como ser humano. Bendito é o teu nome. Senhor. E te louvamos. Que jamais te faltou. Senhor Deus. Graça e poder. Para nos abençoar. Na sua vida nós vemos Senhor. Os cegos enxergando. Os paralíticos andando. Os leprosos sendo purificados. Ó Senhor. Os mudos. Ó Deus. Falando. Os surdos. Ouvindo. Os mortos sendo ressuscitados. Senhor. Os pecadores perdoados. Senhor. Glória ao teu santo nome. Senhor. Porque tu és o filho do Deus vivo. O filho do Deus vivo. O filho do Deus vivo. Senhor. E tu estás presente no nosso coração. Nós somos templo do teu Espírito Santo. Nós somos templos Deus Senhor. Hoje tu habitas em nós. E habitas em nosso meio. E há poder no teu nome. É no poder do teu nome. E é no poder do teu sangue derramado na cruz Cristo de Deus. Que nós repreendemos agora as enfermidades. Os irmãos que entraram agora e que enfermos Senhor. Ou trouxeram a enfermidade de alguém a quem estão apresentando aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Filho de Deus. Eu repreendo essa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em enfermidade. Sai agora. Sai desse órgão. Sai da vida desse irmão ou dessa irmã. Sai desse lar. Em nome de Jesus o Nazareno. Não aquele apenas quem Paulo prega. Mas aquele que vive em nós. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Que deu seu sangue precioso na cruz por nós. Se fez homem mas é Deus. Aleluia. Aleluia. Levou nossos pecados mas é santo. Aleluia. O príncipe da paz. O príncipe da vida. Mas deu seu sangue na cruz por nós. Aquele que foi sepultado mas ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente. Aquele que nos derrama sobre nós graça. Sobre graça. Bendito é o teu nome Senhor. Em teu nome Senhor. Enfermidades saiam agora. Opressões malignas sejam desfeitas. Toda opressão do diabo. Todo ataque de Satanás. Nós repreendemos agora. Tua palavra diz Senhor Jesus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Nós o resistimos agora. Em teu nome Senhor. Tu que confundiste os doutores. Aleluia. No teu templo. Na tua casa. Glória ao teu nome. Em teu nome Jesus Nazareno. Repreendo Satanás e suas obras. Desfaço agora armadilhas satânicas. Sejam desfeitas agora. Estratégias do adversário. Seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado e glorificado. Na vida do meu irmão e da minha irmã. E seja o inimigo envergonhado. Mais uma vez. Aleluia. Porque o lugar dele é no poço da vergonha. É no poço do fracasso. É no poço da derrota. Porque o nosso Senhor já esmagou-lhe a cabeça na cruz do Calvário. Foi ferido no calcanhar. Mas esmagou a cabeça da serpente. E ela já é vencida. Vencida. Derrotada. Fracassada. Condenada em nome do Filho de Deus Jesus Cristo. Eu repreendo e você está vencido. Nós te resistimos. Fuja agora. Em nome de Jesus Cristo. Vai abrindo portas fechadas. Abençoe o teu povo Senhor. Ó Deus. Abra a janela dos céus. E derrama sobre o teu povo bênção sem medida. Estamos no início deste novo ano Senhor. Faz deste ano um ano de prosperidade. Um ano de felicidade. Um ano de alegria. Um ano de muita saúde. Um ano de muita vitória. Ó glória. Um ano de salvação na nossa casa. Salvação no nosso lar. Ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vem de salvação na tua igreja. Multiplicação do pão. Multiplicação da despensa. Multiplicação das bênçãos para o corpo. Para a saúde. Para os filhos. Do trabalho. E multiplicação das bênçãos espirituais. Senhor. Manda. Abençoa ricamente o teu povo Senhor. Faz o nosso cálice transbordar. Como diz a tua palavra. Põe a tua mesa na presença dos nossos adversários. Ó Deus. E serve nessa mesa. Tudo que é necessário para a nossa vida. E para a nossa família. Ó Deus. E faz o nosso cálice transbordar. Tua palavra diz que o Senhor coloca a nossa mesa perante os nossos adversários. Unge-nos a cabeça com o óleo fresco da unção. O óleo da aceitação. O óleo ó Deus do amor divino. O óleo ó Senhor da bênção divina. Óleo ó Senhor Deus do poder divino. E o nosso cálice transborda. Tu não apenas enche o nosso cálice. Tu fazes o nosso cálice transbordar. E assim faça Senhor isto. Na vida da tua igreja. Na vida das famílias aqui presentes. E aqui representadas. Ó porque tu és o nosso pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Que jamais nos falte a tua presença. Jamais nos falte ó Deus. A mesa sem oposta no deserto. Jamais nos falta o som sobre a nossa cabeça. Jamais nos falte o cálice transbordante Senhor. Jamais nos falta a tua companhia. Porque graça e misericórdia nos seguirão. Todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor. Não apenas hoje e amanhã. Mas para todos sempre. Ó Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós agradecidos e crendo o Senhor. Nós oramos e dizemos amém. Diga amém. Diga eu recebo. As bênçãos do Salmo 23. Para a minha vida. Em nome de Jesus. O Filho do Deus vivo. A sabedoria divina. Aquele que tem todo o poder. Aquele que tudo sabe. Aquele que em todo lugar está presente. Aquele que me guarda. Aquele que me ama. Aquele que me guia. Aquele que me abençoa. Em nome de Jesus. O Nazareno. Eu recebo. E eu glória a Deus. Amém. Amém. E amém. Dá um aplauso para o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Vamos cantar o hino. Ao Senhor. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Dedicar ao Senhor. Nossos dívidos de oferta. Ótimo. Amém. Aleluia. Chegou? Yes. Se eu almejo a pureza do céu. Tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebram-me. Toma, Senhor. Ó, dá-me a pureza. Danime a luz. Danime a luz. Danime a luz. Ó, dá-me a pureza. Danime a luz. Aleluia. Ó, Senhor. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Mas essa é a mensagem, né? Dá-nos a pureza. Eu vou cantar ele ainda, né? Danime. Você está certíssimo, né? É o que foi a minha voz, não está entrando, né? Pode ser. Você pegou da harpa? Porque às vezes eu canto o luzinho da harpa, a minha versão. Aí quando eu vou cantar uma vez, ninguém reconhece o hino, né? Aleluia. Obrigado. Eu vou ensaiar. Obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, queridos irmãos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pedi a nossa imundúria para agradecer. Pode vir. Agradecer pelo dia do meu pé. Se alguém quiser mais dedicar, o dia do meu pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, graças te damos, Senhor, por este banquete espiritual, Senhor. A Deus benção nos recebemos aqui, Senhor. Temos certeza nessa noite, Senhor. Obrigado pela Tua presença santa, que nos abençoou. Ó Deus que nos edificou. Ó Deus, nos santificou, Pai. Ó Deus, queremos ter a pureza, Senhor, da nível luz. Ó Deus, para Te representarmos nessa vida, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos dívidos e ofertas que estão bem aqui depositados. Agradecemos, Senhor, por que o Senhor tem nos dado, Senhor, abundantemente, Senhor. Continua usando esse dinheiro, Senhor, para o crescimento do Teu reino, a expansão da Tua obra aqui na Terra, Senhor. Obrigado por essa igreja, Senhor. Continua o benção do Teu povo neste novo ano, Senhor. Que venha glorificar o Teu nome. Ó Deus, exaltando a cada dia, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A graça do Senhor, Jesus Cristo, a sabedoria eterna, a sabedoria divina, autor de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de toda a ciência. Aleluia, glória a Deus, a doce comunhão do Espírito Santo, e a graça do Deus vivo e eterno, seja convosco, queridos irmãos e amigos, hoje e para todos sempre. Amém. E amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.